Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 61, questão número 61. Veja o enunciado da questão 61. A sequência de fases a seguir contém exatamente duas proposições, certo ou errado? Certo ou errado? Será que nessa sequência de frases abaixo temos duas proposições? Vamos ver. Primeira sentença. A sede do TRT do Espírito Santo localiza-se no município de Cariacica. Isto é uma proposição? Isto é uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa, mas não simultaneamente? Sim. Isto é uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa, mas não simultaneamente. Portanto, a primeira é proposição. A primeira é proposição. Primeira sentença é proposição. Isso quer dizer que nós já temos uma proposição. A segunda sentença. Por que existem juízes substitutos? Isto é uma proposição? Não. Isto é uma sentença interrogativa. Olha o ponto de interrogação. Isto é uma pergunta, não é uma declaração. Portanto, essa segunda não é proposição. A segunda não é proposição. A segunda não é proposição. Até agora temos apenas uma proposição, que foi a primeira. Vamos ver a terceira sentença. Ele é um advogado talentoso? Ele é um advogado talentoso. Isto é uma proposição? Não. Por que? Ele é um advogado talentoso? Não é proposição. Isto não é proposição. Por que? Quem é ele? Eu não sei. Se você não sabe que é ele, você não consegue atribuir um valor lógico para isto. Você não consegue dizer se isso é verdade ou se é falso. Isto não é uma proposição. Isto é uma sentença aberta. Isto é uma sentença aberta. Você não consegue atribuir o valor lógico para esta sentença, porque você não sabe que é ele. Isto é quase uma proposição. É uma sentença aberta. Portanto, nós temos apenas uma proposição, que foi a primeira. Ele disse que contém exatamente duas proposições. Não, só contém uma proposição. Portanto, ele está errado. Questão número 61. Resposta. Errado. O item está errado. Há apenas uma proposição. Questão 61. Resposta. Errado. Esta foi a questão número 61. Resposta. Errado. Uma boa sorte e até a próxima questão.